Olá, sou o pastor José Milton, ajudo nossos pastores aqui da Igreja Vida Quadrangular em Limeira, na Congregação do Jardim São Lourenço. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês o tema 35 da nossa campanha, 40 dias de milagre. E gostaria de deixar aqui para você o pedido, para que você deixe o seu like e se inscreva também no nosso canal. O profeta Eliseu está lá em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 21, que diz assim, Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. O profeta Eliseu chegou até Elias e pediu para Elias que ele queria a porção dobrada do espírito que estava sobre o profeta Elias. Então o Elias falou para Eliseu assim, se você permanecer até o fim, você vai receber essa porção dobrada, vai ser feito como você pediu. E eu tiro uma lição aqui assim, primeiro, o milagre tem que nascer dentro do meu coração. Assim como Eliseu, ele desejou o milagre. E a segunda lição, Eliseu, ele pediu o milagre. Então aquilo que você está precisando, você não pode ter medo de pedir. A primeira palavra nos ensina, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Tem pessoas que ficam com medo de pedir o seu milagre. Não tenha medo, nós temos direito. Jesus conquistou esse direito na cruz por nós. E tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso e nós podemos tomar posse. E a terceira lição, Eliseu creu na promessa de que se ele permanecesse até o fim, ele veria todos os milagres acontecendo. Então Eliseu, ele foi usado por Deus depois disso a operar os milagres. Quase o dobro do que Elias tinha operado. Mas ele veio e morreu. Ele teve uma doença e acabou morrendo. E ele foi colocado numa cova. E um certo dia tinha um grupo de homens que eles estavam enterrando, né, uma pessoa que havia falecido ali da sua região. E eles viram do bando dos abonitas se aproximando. Quando eles viram isso, eles entraram em pavor e fugiram. E com pressa jogaram o corpo dentro da cova de Eliseu. Aquele corpo caiu lá e na hora que caiu, tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem voltou à vida imediatamente. Deseje o teu milagre. Ele tem que nascer dentro de você. Peça o seu milagre. E creia nas promessas de Deus. Porque aqueles que são portadores de promessas vencem o mal. E aqueles que possuem promessas em sua vida não morrem enquanto não se cumprir todas as promessas de Deus em sua vida. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, cada um desses queridos, esses amados que estão me vendo agora, Senhor, por este canal. Que o Senhor venha tocar nos corações. Que o Senhor venha multiplicar a fé em seus corações. Que o Senhor venha dar força dos céus. Deus, se tem alguém aqui precisando de um milagre urgente. Se tem alguém que está me ouvindo, Senhor, que está vendo só portas fechadas, que não consegue encontrar uma saída para a sua vida. Eu creio, Jesus, que ainda hoje o Senhor opera milagres. Eu creio que ainda hoje o Senhor responde a oração. Visita cada uma dessas pessoas, das plantas dos pés ao alto da cabeça. O Senhor conhece cada coração melhor do que eles mesmos se conhecem. E o Senhor sabe como tratar com cada um de um jeito todo especial. Trata com o teu povo, Senhor. Trata com esses amados que estão me vendo agora, Pai. E dá a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Ó, meu querido, antes de você ir embora, não esqueça de deixar o teu like aí. E de se inscrever também no nosso canal. Também tira uma foto para mostrar que você está participando da nossa campanha junto com a gente. E marca a nossa igreja também. Marca lá, arroba e equelimeira. E também não esqueça de deixar lá embaixo o comentário. Hashtag vou viver milagres. Deus abençoe. Graça e paz se multiplicar em nome de Jesus. Amém.